Opa, aqui é o Marcos Eduardo e sabemos que vários governos aí pelo mundo todo, embora não tenham proibido diretamente o Bitcoin, apresentam aí várias dificuldades para que as empresas venham a ofertar serviços em torno das criptomoedas e agora o Paypal está passando aí por uns probleminhas em torno disso. Então a plataforma de pagamentos amigável às criptomoedas Paypal está realizando algumas adaptações relacionadas às criptos em sua plataforma no Reino Unido para cumprir as regulamentações financeiras locais. O Paypal está temporariamente pausando a capacidade de seus clientes do Reino Unido de comprar criptomoedas, como o Bitcoin, enquanto trabalha para cumprir as novas regulamentações, disse a empresa Alcoin Telegraph. Abre aspas, os clientes do Paypal que atualmente possuem criptos podem mantê-las em nossa plataforma sem custo e também podem vendê-las a qualquer momento. Em um e-mail para clientes selecionados do Reino Unido, o Paypal afirmou que suspenderá temporariamente as compras de criptomoedas a partir de 1º de outubro e esperamos reabilitar as compras de cripto no início de 2024. O Paypal afirmou ter decidido tomar essa medida em resposta às novas regras promulgadas da Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido, a FSA, que exige que as empresas de criptomoedas adotem algumas etapas adicionais antes que os clientes possam comprar criptos. Enquanto trabalhamos para cumprir essas novas regulamentações, você poderá comprar criptos usando o Paypal. Então, na verdade, como assim, vai poder comprar usando o Paypal e não vai poder comprar com o Paypal? Então, é que o Paypal diretamente ele fazia a venda de Bitcoin e criptomoedas. Só que agora ele vai continuar servindo para isso, mas apenas de forma terceirizada lá na região do Reino Unido. E a gente sabe que o Reino Unido especificamente, ele sempre foi extremamente contra as criptos, né? Só que a grande verdade é que eles não podem simplesmente proibir, porque a população quer utilizar, as empresas querem empreender. Então, seria uma decisão extremamente antipopular. Não que causasse uma revolta avassaladora, mas ficaria muito feio. Então, as criptomoedas, elas representam o extremo oposto do Estado, né? E muito me admira quando a gente vê aí essas figurinhas carimbadas que são a favor do inchaço estatal. O pessoal mais canhota, chamemos assim, se bem que também tem a direita pró-Estado, né? Que querem... Que são a favor das criptomoedas, né? Uma coisa é totalmente contra a outra. Em relação à esquerda-direita, né? O mais comum daquilo que se chama direita é uma direita que quer um Estado pequeno, um Estado mínimo. Existem os extremistas de direita que querem o Estado inchado. Só que, normalmente, uma presença forte estatal é uma característica mais condizente com o chamado viés de esquerda, né? Que tem a ver aí com o atual mandatário aqui das terras do Piniquins, o Sr. Inácio. É um viés que tem mais a ver aí com Cuba, com Venezuela, com China, né? E todas as suas devidas variações aí em torno disso. Mas o que acontece, enfim, né? É que, independente de ser um Estado mínimo ou um Estado largo, na sua... Falando de forma genérica, as criptomoedas são anti-Estado. Por quê? Quando você tem a moeda do governo, o Estado pode imprimir o quanto ele quiser, pode fazer o que ele quiser com a moeda. Ele pode ver o saldo na sua conta, pode bloquear seu dinheiro e tirar seu dinheiro da conta. Agora, com criptomoedas, o Estado não pode ver quanto dinheiro você tem, ele não pode bloquear seu dinheiro, não pode tirar da sua conta, ele não pode imprimir mais, ele não pode proibir, não tem o que fazer. Ele pode proibir em questões de lei, mas ele não pode impedir que você utilize criptomoedas. Isso não tem como acontecer. Não é possível eles fazerem algum tipo de proibição assim. Ele pode, por exemplo, chegar na Binance, que é uma corretora de criptomoedas. Binance, a partir de agora você não pode mais oferecer seus serviços aqui. A Binance vai fazer assim. Beleza, tá bom, não vou oferecer mais. Daí o que acontece? A Binance para de ofertar serviço ao pessoal do Reino Unido. Daí o que eles fazem? Eles abrem conta lá na Binance e continuam operando. Ah, mas pode ser que haja ainda um bloqueio, uma espécie de firewall, igual acontece na China, que o governo impede de acessar certos sites. Ué, pessoal, ela pode utilizar recursos para contornar isso e não é coisa de outro mundo. Você não precisa ser uma pessoa com conhecimento avançado em internet, informática e tudo mais, para simplesmente fazer uma coisa que nem essa. E daí, quando a gente vê a questão do... Quando a gente vê... Ah, mas a pessoa pode contornar. E em último caso, a Binance ainda poderia fazer um acordo com o Reino Unido, enfim, para não aceitar clientes que têm a probabilidade de ser do Reino Unido. Aí já seria uma opção da própria empresa. Mas nada impede que o Bitcoin, para o qual originalmente ele foi criado, que é a venda P2P, ele possa ocorrer. Se eu tenho criptomoedas em uma carteira, quero transferir para uma pessoa para comprar alguma coisa, eu posso fazer isso. Eu consigo fazer isso, né? É até um dilema quando a gente fala isso em inglês, né? Porque o can, esse verbo, ele refere-se ao poder e ao conseguir. Então, a gente tem até alguns problemas de tradução em filmes, né? Ah, eu não posso fazer isso. Mas esse não posso, às vezes não é que não tenho autorização para. É eu não tenho capacidade para. E não existe, então, pode ser que as pessoas sejam proibidas de utilizar Bitcoin, trabalhar com Bitcoin e criptomoedas. Elas podem ser impedidas. Daí elas não poderão trabalhar, mas poder no sentido de não ter autorização para tal. Mas elas podem fazer no sentido de conseguir. Elas conseguem, ainda assim, fazer transações. Mas, do meu jeito, a venda de drogas, das drogas não legalizadas, é algo proibido. As pessoas não podem, mas elas conseguem fazer esse tipo de negociação. E criptomoedas também. E o que acontece? A gente pode considerar que Bitcoin e criptomoedas são como se fosse um ativo como a Pepsi. E digamos que quem está no poder é a Coca-Cola. Então, se a Coca-Cola está no poder e a população é a favor da Pepsi, o que acontece? Existe uma probabilidade muito grande da Pepsi até não ser proibida. Mas, a Coca-Cola vai fazer de tudo para dificultar a vida. E é isso que acontece em relação ao Reino Unido e vários outros países ao redor do mundo. A gente pode estender isso aí para os outros países. Então, o Bitcoin, ele é uma moeda que traz liberdade, que permite a liberdade financeira para as pessoas, que propicia. Ele é uma ferramenta de liberdade. Só que o Estado, ele não quer verdadeiramente a liberdade. O Estado já se tornou uma instituição distinta de uma verdadeira representação popular. A gente observa isso nas próprias eleições, gente. Você vê eleição para prefeito, governador e até presidente. Você coloca o cara lá para representar os seus interesses e a primeira coisa que ele faz é não representar os seus interesses. Essa daí é a coisa mais comum do mundo de acontecer. Agora, você pega o Bitcoin. O Bitcoin é verdadeiramente a expressão da democracia. Por quê? Qualquer pessoa que quiser fazer qualquer tipo de modificação no Bitcoin, ele pode. Qualquer pessoa pode. Isso que é legal. O código é aberto. Qualquer um pode ter acesso ao Bitcoin Core. E com isso, a pessoa propõe melhoria. Se tiver mais de 50% de consenso, mais de 50% de pessoas concordando com aquela implementação, beleza, aquilo rola. Se não tiver, não rola. Pronto, acabou. Não tem conversa. Não tem nada além disso. É a democracia sendo exercida verdadeiramente. Só que no mundo, não existe... Ah, muita gente vai falar, mas Reino Unido, não sei o que... Bom, lá tem primeiro-ministro, tá? A monarquia de hoje não é uma monarquia igual a de séculos passados, tá? Existe uma democracia aí rodando, assim como existe no Brasil, nos Estados Unidos, enfim. Só que todos os países no mundo que afirmam democracia, em sua grande parte, talvez até mesmo em sua totalidade, não sei, não vivem de fato uma busca pela democracia, vivem no máximo uma emulação democrática. E por isso a gente vê esse tipo de aberração. Órgãos regulamentadores que dificultam o acesso àquilo que as pessoas já têm o acesso naturalmente. Se eu quiser, eu posso atravessar a rua e comprar criptomoedas. Eu posso negociar com alguém, trocar criptomoedas com algum amigo meu, comprar algum produto com alguém que eu conheço que queira aceitar criptomoedas. Só que daí o Estado chega e quer colocar lei nisso, quer colocar regra nisso. Peraí, mas já tá funcionando tudo certo? O que você tá fazendo? E isso não é democracia. Isso é uma ilusão, é uma máscara democrática. Essa que é a verdade.